Hello meus amores, mais um vídeo do canal, hoje eu vou entrevistar a mãe Raimunda Ela tá ali ó, já na vida, sofrida né mãe? Mais de que isso? Muito tempo sofrendo né? Quantos anos mãe? Ai, até é bom meu sofrimento Eu sei, 62 anos né? 61, toda vida eu tô querendo botar um ano mais velho Oh meu Deus 61 anos né? 61 anos no talo Mãe Raimunda Tem uma frase muito famosa que você fala nos vídeos, que viralizou, é assim Eu já estou acostumada com o sofrimento Calejada Tá acostumada mesmo mãe? Eu já, quando vem uma coisa boa, já fico morrendo de medo Já estranha né? Pode ser maconha Quando a esmola é grande demais né? Quando a esmola é muito grande, o santo desconfia Mãe, e tem outra frase também que os seguidores sempre falam né? Que a senhora, eu tô pelejando, eu tô pelejando Oi O que significa pelejando? O pessoal quer saber Pelejando pra viver e o vento vem tentando derrubar e a gente cai na boa Caralho É difícil né? Tem que tentar se levantar, o vento vem A gente tá tudo cansado Por causa dessa putaria, tá saindo tudo torto aqui O dia todo essa bechinha nessa máquina aqui trabalhando né mãe? É o dia todo não Aqui é pra me distrair Mãe, deixa eu te perguntar uma coisa E se você descobrisse hoje que o seu macho tá com outra, o que que você faria? Tava ela feliz Eu não tenho macho, eu não tenho macho, eu não sou puta Eu tenho marido meu amigo Quem tem macho é puta, é rapariga, é penga Mas e se você descobrisse que ele tá com outra, o que que você faria? Amante aí Minha filha, bem me mata Você bate na mão, né? Eu mesmo Minha filha, pode curtir que esse véio aí Leve embora, né? Leve pra sua casa Quer um agrado? Não, dar agrado eu não dar razão, dar mão nos beijos Mãe, mas o que que você acha que manteu você forte? Tá tendo a me sofrer O que que você acha? Foi a fé em Deus A fé, né? A fé em Deus foi maior E nos meus filhos Com todo sofrimento, né mãe? Já aconteceu tanta coisa, né? Tanta coisa Já perdeu as pessoas que gostavam e tudo Perdeu o sentido da vida Não, gente Ó, mãe Raimunda, eu vou falar pra vocês É superação Perdeu as pessoas que gostam Sofreu muito, né mãe? Não teve direito à escola, a nada Só, né mãe? Como ela sempre fala, né? Só no campo, né mãe? Buxando carroça, né? Todo nome, não Mas ela não perdeu o que? O sorriso e a fé em Deus, né mãe? Fala, pessoal Fala, pessoal Fala, eu tenho que sorrir, eu chorando Ou sentindo dor Com todo sofrimento Fala aí, mãe Gente, seis filhos, não foi mãe? Sei Criou aqui, não tinha energia, não tinha nada E pra mim, hoje em dia, mãe Raimunda É minha maior aspiração, né gente? Que tipo assim, sofreu pra caralho E não desistiu, né mãe? Tá aqui firme e forte E pensar em Deus, não desiste não Não desiste, né? Não, segue em frente Não tem ninguém que derrube-se Agora, quando Deus quiser É embaljó, né mãe? Tirou tudo, né? Perdeu tudo, perdeu tudo E continuou lá, né? Com a fé, né? Então a senhora continuou com muita fome? Quem não tem fé em Deus, não velho? Então a senhora, mesmo com todo o sofrimento E tudo continua na fé, né? Tem gente que hoje, porque não tem um quilo de carne pra comer Ombro, você não tem hoje Mas amanhã, você pode ter um quilo de carne E Deus não tem culpa, né mãe? Você pode arrumar o dinheiro Porque Deus, ele já ainda a vida Já tá dando tudo, né mãe? Às vezes, Deus dá a saúde, dá tudo Mas a porra tem preguiça Não vai nem atrás Só dentro de uma rede dormindo Esperando que o meu bote um bocado E a senhora nunca teve, né mãe? Esperando que caia do céu Do céu, só cai chuva e merda de pombo E a senhora nunca teve, né? Mesmo com todo o sofrimento Foi uma batalha, né mãe? É batalhado, todo mundo Eu acho que é todo mundo Que tá vivo hoje, no meu tempo Batalhou muito, né? E tem muitas mães raimundas, né mãe? Por aí, pelo Brasil todo, né? Tem muitas que se inspiram na mãe raimunda Batalhadora, né? É babada, né? Foca aqui, mãe Depois conversa A mãe raimunda não pode nem gravar o vídeo Tá vendo, gente? É difícil Mãe de família, né mãe? É difícil a vida, né? Eu não nasci pra fazer vídeo Eu nasci pra carregar carroça Carroça Mulher, mãe, você não pode aceitar isso, mãe raimunda Você é uma estrela A mãe raimunda hoje é querida Tem vários fãs no mundo todo Só falta o dinheiro, né? Minha mãe tem um pouquinho Mas tá feliz, não tá? Mesmo assim, né mãe? Tô feliz Não, fala pro pessoal Porque assim Hoje em dia a senhora é muito talentosa Mas infelizmente ainda não conseguiu, né? Claro, o ato é Hoje faz por diversão Talento da antes Essa faria é mais a diferença Mas mesmo assim a senhora faz por amor, né mãe? Eu escutando o tu e a minha linha da bobina acabou Fala aí pro pessoal, mãe, um recado Não desista dos sonhos, né? Não desista dos sonhos de vocês, não Porque quem pensa em Deus Não desiste nunca Vai em frente Tá em frente, né mãe? Porque eu sofri muito Mas tô aqui Sofreram Mas ainda foi pouco Tem que sofrer mais ainda Você não fala isso, não Ainda foi pouco Tem que sofrer mais ainda Agora já tô indo no céu Tá, é bem, né? Tem um inferno Se tiver inferno Eu acho que é dois Aqui na Terra Eu já vivi um inferno Agora não sei lá em cima Lá em cima só Deus vai saber Mãe, assim, nenhum segredo que você Segredo Dá pra segurar o nome Qual o segredo? Pra segurar o nome? Pra segurar o mato Eu lá Já falei Eu pegou a de carroça Aguentou tudo que vem por a frente É difícil, né? É o amor, é pé É mandar pé no outro lado E é assim A boca é quente Isso fica todo o tempo Meu amor, filho E a energia, mãe? Que nojinha tem O pessoal quer saber muito Por que você sempre apaga a luz A senhora fica apagando as luzes no vídeo Se eu contar, vocês vão me pagar? Fala se vocês vão mandar Massa, não pode ver uma luz acesa, mulher Eu apago Porque eu sei Onde é que o sapato aperta Porque quem calça o sapato Sou eu, né? Vocês É difícil Aí eu já ganho bem pouquinho O sapato aperta É difícil Tempo Que nojinha tem Aí eu já ganho bem